Salve, salve, geral! Papi Tuca na área! E o motivo desse vídeo é muito simples. O cara vai chegar na prova, beleza? Vai te dar a imagem de uma célula cheia de cromossomos e quer saber se aquela merda é metáfase 1, metáfase 2 da meiose ou é metáfase da mitose. Vai dar uma célula, vai querer saber se aquela merda é anáfase 1 ou 2 da meiose, se é anáfase da mitose. Você fala, pô, papi, dá pra confundir, cara? Olha, a parte 2 da meiose e as etapas da mitose elas são praticamente idênticas, ok? Você pegar, por exemplo, a anáfase 2 da meiose separa as irmãs igualzinha na anáfase da mitose. É aí que pode vir a complicação, beleza? Então o que o papi resolveu fazer? Esse videozinho com várias células e a gente vai ver determinadas situações e a gente vai chegar na conclusão essa merda é anáfase 1 da meiose por causa disso. Essa bosta é anáfase 2 da meiose por causa disso. E assim vai, ok? Então vem cá. Dá uma olhada na primeira célula. Uma célula não tem nada a ver com as outras, tá? Dá uma olhada nessa célula, beleza? Fala pro papi aonde que os cromossomos estão. Primeira coisa que você vai analisar se eles estão separando ou se eles estão no meio. Tá vendo que eles estão no meio? Então isso é metáfase. Acabou. Cromossomos no meio. Metáfase. Cromossomos separando, separando. Anáfase. Cromossomos separando, tá vendo? Anáfase. Cromossomos separando. Anáfase. Cromossomos no meio. Metáfase. Mas só isso é pouco, velho. Precisa saber se é a 1, se é a 2 da meiose ou se é da mitose, cara. E aí como que a gente vai fazer? Vem cá. Dá uma olhada aqui no meio. É o par de homólogos que tá no meio, velho. É o par de homólogos que tá no meio. Par de homólogos no meio é só na primeira parte da meiose. Na primeira parte da meiose. Então isso é metáfase 1 da meiose. Calma, calma. Dá uma olhada nessa célula. Tem um cromossomo aqui, um cromossomo aqui. Esse cromossomo tem par com ele no meio? Não. Tá vendo? Aqui tá par no meio. Esse cromossomo tá com o par dele no meio? Não. Esse cromossomo tá com o par dele no meio? Não. Então se não é o par que tá no meio, aí vem a complicação. É metáfase 2 da meiose ou metáfase da mitose? A gente está na dúvida. Ou é metáfase 2 da meiose ou é metáfase da mitose? Papi! E como que eu vou sair desse ponto de interrogação desse maldito? Você vai olhar pra um dado que o cara vai dar pra você na questão. O cara vai chegar pra você e falar assim, ó. A célula inicial nesse exercício. A célula inicial, ela é 2N igual a 4. A célula inicial é 2N igual a 4. Presta atenção. Se essa célula estiver fazendo mitose, mitose. Ó o simbolinho da mitose. Quantos cromossomos vão ter nas células finais? 4, porque na mitose não muda o número de cromossomos. Agora, se essa célula estiver fazendo meiose, quantos cromossomos vão ter nas células finais? 2, porque na meiose reduz pela metade. Tudo bem? Então se formasse ela com 4, mitose. Se formasse ela com 2, meiose. Agora, olha como o papi faz. Vem pra cá. Depois da metáfase, não é anáfase? Puxa pra cá, puxa pra cá, puxa pra cá, puxa pra cá. Eu quero que você responde pro papi. Quantos fiozinhos vão vir pra direita? 1, 2. Quantos fiozinhos vão pra esquerda? 2, matou. Essa célula vai ter quantos cromossomos? 2. Essa célula vai ter quantos cromossomos? 2. As células formadas terão? 2 cromossomos. Se as células formadas terão 2 cromossomos, eu tô acontecendo, eu tô vendo aqui uma meiose. Porque a célula final tá tendo 2 e não 4. Essa imagem é metáfase 2 da meiose e não metáfase da mitose. Acabou a minha dúvida. Calma. Dá uma olhada nessa célula. Anáfase. Quem tá separando? Essa irmã tá separando dessa. Essa irmã tá separando dessa. Tá rolando separação de irmãs. Onde acontece separação de irmãs? A náfase 2 da meiose. Mas também a náfase da mitose. Tá vendo? Sempre que for fase 2 da meiose, você vai confundir com a mitose. Por isso que a gente fica na dúvida. Tá, papi? E aí o que que eu vou fazer? Você vai pro dado que o cara tá dando pra você. Tudo bem? O cara vai falar que a célula inicial, por exemplo, é 2N igual a 4. Tá certo? Se essa célula estiver fazendo mitose, mitose, olha o simbolinho da mitose. Quantos cromossomos vão ter nas células finais? 4. Por que não muda o número de cromossomos? Agora se ela estiver fazendo meiose? Quantos cromossomos vão ter na célula final? 2. 2. Reduz. Vem com o papi. Vem com o papi. Cromossomo tá vindo pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Quantos estão indo pra direita? 4. Cromossomo tá vindo pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Quantos pra esquerda? 4? Ah, então peraí. Essa célula vai ter 4. Essa célula final vai ter 4. Ah! Então no final tá tendo 4. Se no final tá tendo 4, é meiose? Não. Porque nessa meiose teria 2. Se no final tá tendo 4, a célula tá fazendo então mitose. Essa célula está em anáfase da mitose. Anáfase da mitose. Difícil, né? É foda mesmo. É foda. É foda. Só vai entender isso aqui fazendo exercício, velho. Não tem jeito. De novo. Anáfase. Fala pro papi. O que que está separando? Irmãs. Mesmo esquema. Se separa, irmãs. Ou é a segunda parte da meiose. Ou a anáfase da mitose. De novo, a dúvida. Vai pra dica que o cara vai dar pra você. Vamos imaginar que ele fala que agora a célula inicial é 2N igual a 8. Ele dá esse dado pra você. 2N igual a 8. Tudo bem? Se liga. Se ela estiver fazendo mitose, quantos cromossomos vai ter na célula no final? 8. Se essa célula estiver fazendo meiose, quantos cromossomos vai ter na célula final? 4. Que reduz. Fala pro pai. Eu tô na dúvida se é anáfase 2 da meiose ou anáfase da mitose. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Quantos? 4. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Quantos? 4. Fala pra mim, quantos cromossomos tem nessa célula final aqui? 4. Quantos cromossomos tem na célula final aqui? 4. Ó, velho. Se ela estivesse fazendo mitose, quantos cromossomos ia ter na célula final? 8. Se ela estivesse fazendo meiose, quantos na final? 4. Não tá tendo 4 aqui? Então essa célula tá fazendo meiose. Se ela tá fazendo meiose, ela não tá na anáfase da mitose. Ela tá na anáfase 2 da meiose. Que louco, hein, velho? Que bosta, né? Vem cá. Separando homólogos. Cara, aqui não tem dúvida. Separação de homólogos, com certeza, é anáfase 1 da meiose. Porque é só lá que separa homólogos, velho. É só lá que separa homólogos. Vem cá. Cromossomos no meio. Tem par de cromossomo no meio? Não. Se tivesse par no meio, era metáfase 1, acabou. Como não tem o par no meio, vem a dúvida. É metáfase 2 da meiose? Ou metáfase da mitose? A dúvida. Qual é a dica? Vai para o dado do exercício. Vamos imaginar que o cara fala pra você que a célula inicial é 2N igual a 8. Presta atenção. Se ela estiver fazendo mitose, mitose, as células finais têm que ter 8. se ela for fazer meiose, as células finais têm que ter 4. Olha pra cá. Vai ter que ir pra lá esse, 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 esse. Quantas irmãs vão pra lá? 4. Vai ter que vir pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Quantas irmãs vêm pra cá? 4. Fala pro papi, na célula final tem quantos cromossomos? 4. Na célula final tem quantos cromossomos? 4. Se for mitose, na célula final tem T8. Se for meiose, na célula final tem T4. Tá vendo que no final tem 4? Então aqui é meiose. A célula não está em metáfase da mitose. A célula está em metáfase 2 da meiose. É assim que o cara vai pegar você.